Estamos de volta agora com as últimas informações e últimos desdobramentos em relação, galera, a esse caso aí envolvendo a influenciadora digital e a advogada Deolane Bezerra. Onde, né, na mídia, nas redes sociais, não se fala de outra coisa, a não ser desse caso aí pra lá de polêmico. A gente sabe que Deolane acabou deixando a prisão na tarde do dia de hoje. Todavia, galera, chega informações aí nada boa envolvendo o nome da influenciadora. Aliás, ela acabou, né, gente, quebrando o silêncio e fez aí um protesto chocante por meio de uma carta aberta. E detalhes, claro, vem chamando a atenção de todos. Além disso, pessoal, chega aí, né, notícia nada boa pro lado da advogada. Onde ela nem saiu, né, gente, acabou de sair aí da prisão. E segundo informações, uma matéria, gente, publicada agora há pouco, há poucos minutos pelo G Show da Conta, que a influenciadora pode voltar pra cadeia. Isso mesmo, abre aspas, Deolane Bezerra pode voltar para a prisão. Já, já te explico com detalhes essa informação que acaba, né, pessoal, repercutindo nesses últimos minutos. Aliás, pergunto pra você, o que você acha de Deolane Bezerra? Acompanhe a influenciadora nas redes sociais? E o que achou, né, da decisão da justiça em prendê-la? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Tudo isso e muito mais você confere agora. Antes, eu vou pedir pra você, se tá chegando agora aqui no Click News, que se inscreva em nosso canal, ativando também o sininho das notificações pra receber sempre, em primeira mão, os novos vídeos. E vamos ao que interessa! Pois bem, galera, vamos iniciar aqui o vídeo no Click News com informações a respeito, né, da influenciadora digital Deolane Bezerra. Que, como todo o Brasil sabe, tanto ela quanto a sua mãe foram presas durante o desenrolar da famosa Operação Integracion, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco. E essa, né, essa operação, vem investigando uma organização criminosa voltada pra prática de lavagem de dinheiro e também jogos ilegais. Vale destacar que a defesa de Deolane, ela chegou a dizer que ganhou dinheiro que ostenta por meio de suas redes sociais com publicidade. Todavia, segundo as investigações, essa bete teria sido aberta para lavar dinheiros dos jogos ilegais. E todos esses indícios teriam acarretado a investigação, a prisão de Deolane e o bloqueio de cerca de 20 milhões da influenciadora e de 14 milhões da empresa dela por lavagem de dinheiro. Vale destacar que o fantástico deste último domingo trouxe, inclusive, uma reportagem que detalhava a investigação, que mostrou que Deolane teria aberto uma bete com capital de 30 milhões em julho desse ano. E a mãe, galera, de Deolane, a senhora Solange Bezerra, que também foi presa na operação e também teve 3 milhões bloqueados em sua conta. Vale ressaltar que Deolane Bezerra utilizou as suas redes sociais logo após ter deixado a colônia penal feminina no Recife no dia de hoje. E aí, galera, ela acabou aí fazendo uma espécie de protesto vigoroso ao deixar a prisão. A advogada influenciadora digital agora se encontra em prisão domiciliar e também vem utilizando uma tornozeleira eletrônica. Mas acabou encontrando aí uma forma visualmente impactante para expressar toda a sua indignação. A repercussão da saída de Deolane da colônia penal feminina do Recife foi marcada por uma comoção pública significativa. Admiradores e também jornalistas se aglomeraram em torno da figura conhecida, ansiosos para interagir e ouvir suas próprias palavras. E em um breve momento entre a multidão, Deolane acabou aí fazendo um apelo por passagem proclamando-se vítima de uma injustiça flagrante. Enquanto ela deixava o local de carro, ela reiterou suas críticas à sua prisão alegando o abuso de autoridade por parte das autoridades envolvidas no caso. A advogada não pode, né, gente, discutir publicamente os detalhes do processo que a envolve, sendo esta uma das condições de sua prisão domiciliar. E pra quem não sabe, gente, ela acabou deixando a prisão pela necessidade de cuidar de sua filha pequena de apenas 8 anos de idade. O que levou a ela, né, essa concessão desta medida menos severa em comparação com a continuidade da detenção em um ambiente prisional. Deolane, que é conhecida por sua presença marcante nas redes sociais e pelo seu trabalho no campo jurídico, tem sido aí uma figura bastante polêmica, onde nos últimos tempos, não apenas por sua carreira, mas também por sua vida pessoal, frequentemente exposta ao público e sua ascensão como influenciadora digital, trouxe-lhe uma enorme base de seguidores, ávidos por seus conteúdos variados, que vai desde discussões jurídicas até mesmo momentos pessoais e posicionamentos políticos. Sua família também aí tá envolvida, né, como sua mãe, que permanece, gente, presa, né, detida em conexão com os mesmos incidentes investigados. Fluenciadora digital resolveu se manifestar e encontrou aí uma forma visualmente impactante para expor sua indignação e acabou compartilhando com seus mais de 21 milhões de seguidores uma imagem onde sua boca é simbolicamente silenciada por uma mordaça branca, um X marcado a tinta preta sobre ela. E aí, gente, na legenda ela escreveu carta aberta E não demorou a ressoar entre seus mais, entre seus milhões de seguidores no Instagram, recebendo o expressivo apoio com milhares de curtidas e milhares de comentários em menos de uma hora. Em meio a isso, gente, chega em notícia nada boa pro lado da influenciadora. Informação que foi divulgada por meio do portal de notícias G-Show, que dão conta que Deolane Bezerra pode voltar pra prisão. Por quê, pessoal? Segundo a manchete, diz o seguinte, abre aspas, Deolane Bezerra pode voltar para a prisão por descumprimento de medida cautelar. Olha só, gente, o que diz a matéria. A advogada influenciadora pode voltar pra prisão por causa do descumprimento de uma medida cautelar determinada pela 4ª Câmara, criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que converteu sua prisão de preventiva pra domiciliar. O desembargador do caso atendeu ao pedido de Arbers Corpus de Deolane sob prerrogativa de que ela é mãe de menor de idade de 12 anos. No entanto, determinou que ela permaneça em prisão domiciliar, inclusive nos fins de semanas e feriados. Use a tornozeleira eletrônica, não entre em contato com os demais investigados. E também, gente, não se manifeste por meio das redes sociais, imprensa ou outros meios de comunicação. E foi esse último item, né, que ela acabou descumprindo, assim que deixou a penitenciária. Já que ela acabou declarando que teria sido uma prisão criminosa cheia de abuso de autoridade por parte do delegado, abre aspas, eu não posso falar sobre o processo, eu fui calada, falou Deolane ao sair da cadeia. E aí, o promotor de justiça do Rio de Janeiro, Fábio Vieira, explicou que Deolane pode ter seu direito revogado e voltar a ser presa. Abre aspas, em tese, pode ser presa de novo, a menos que não tenha sido instruída de suas limitações. Como ela é advogada, sabe, tem ciência desses ritos, explicou o pessoal, o promotor. Ele disse ainda que nesses casos, o Ministério Público, ou mesmo o delegado que acompanha as investigações do caso, pode fazer o pedido de revogação sem entender que houve descumprimento cautelar. Mas e você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários.